Meus caros brasileiros, todos nós temos consciência de que há uma verdadeira conspiração contra a nossa soberania sobre a Amazônia. Nós continuamente vemos os jornais do Brasil e do exterior tratarem da questão, e sempre insistindo na questão de que a soberania sobre a Amazônia não é absoluta, porque a Amazônia é antes de mais nada um patrimônio da humanidade. Todo pai de família, todo fazendeiro, todo empresário, especialmente todo militar, sabe da importância que tem a coesão da família, da fazenda, da empresa, ou especialmente as Forças Armadas, no momento em que pesam ameaças contra ela. Nós temos uma triste experiência no Brasil de uma conspiração que visa abalar a nossa confiança sobre o nosso Brasil, que são as novelas, e nós temos uma triste experiência de como as novelas influenciaram sobre as mudanças que houve em nossa sociedade nos últimos tempos. Primeiro, foi todas as campanhas a propósito do divórcio, abalou-se a família. Depois, a propósito do aborto, para tentar, contra a vontade do povo brasileiro, a imposição de uma lei de aborto. Depois, foram todas as tendências também contra os desejos brasileiros, a propósito do casamento dito, casamento homossexual. Recentemente, no fim do governo Lula, o da Dilma, foi a questão da teoria de gênero, que iriam exatamente que as pessoas possam decidir na sua infância se vão ser homens ou mulheres. O que tem consequências trágicas sobre a formação das crianças. E agora, estranha coincidência, na questão da Amazônia. Pouco antes de iniciar-se esse imenso estorno publicitário, não só no Brasil, mas no exterior também, a TV Globo fez uma novela, Aruanas, que entupica a ser centinelas na Amazônia. Essa novela é uma novela que põe em jogo o nosso futuro, o futuro da nossa dominação sobre essa nossa joia, que é a Amazônia, em que mostra que há uma luta contínua entre os ativistas do meio ambiente, e, nessa novela, o enredo corre em torno de três ativistas e uma estagiária, que são perseguidas pelos garimpeiros, pelos latifundiários, por aqueles que querem esgotar as nossas riquezas da Amazônia, com o corte, a derrubada das florestas amazônicas, com as queimadas, etc., para ter lucros imediatos, a ganância. De outro lado, essas três ativistas com a sua estagiária, heroicas, sendo vítimas de perseguições, de tiros, etc., e são as grandes defensoras do futuro do planeta, porque elas têm em vista, exatamente, segundo essa novela, o futuro do planeta. O que está em jogo é a Amazônia, é o pulmão do mundo, é a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, a chamada Rainforest, e que estaria sendo incendiada, e que existe um plano de explorá-la, derrubá-la, para criar bois, para plantar soja, milho, outras coisas. Em primeiro lugar, isso não tem nenhum fundamento na realidade. As ditas houve queimadas, é verdade, mas como todo ano há, nas periferias da Amazônia. Mas todas as fotografias dos satélites mostram que a Amazônia, a Rainforest, a floresta úmida, não queimou, e não queima também. É impossível incendiar a Rainforest. Há um artigo muito interessante do Washington Post, mostrando essa realidade. Como no Brasil, todas as grandes mudanças foram precedidas por novelas. E há a proposta da novela Aruanas, que entupi, quer dizer, sentinelas, um artigo do jornal El País de Madrid, que é um jornal de esquerda, em que dá a entender que tudo é culpa do Bolsonaro. Que Bolsonaro está favorecendo aqueles que querem explorar a Amazônia imediatamente. Está favorecendo aqueles que querem derrubar a floresta amazônica, para criar bois, para plantar soja. E que não tem nenhum interesse na preservação do mundo. E com isso se cria exatamente um clima favorável aqui no mundo inteiro, porque essa novela já foi assistida, segundo as Globo, por 23 milhões de brasileiros, que é um em cada dez brasileiros teriam assistido, eu não acredito, essa novela, e já está sendo traduzida em onze idiomas diferentes. Quer dizer, para se passar no mundo inteiro, para sensibilizar a opinião pública mundial, a respeito dos riscos que o mundo corre, se não se interromper esse ciclo, iniciado agora com o governo Bolsonaro de exploração da Amazônia. O Bolsonaro teria dado liberdade para que se deburrugem livre, sem nenhuma alimentação maior à Amazônia. Em primeiro lugar, isso não é verdade. Em segundo lugar, o que o presidente Bolsonaro diz é que deve haver uma exploração racional das riquezas da Amazônia, dos minérios, mesmo das florestas, mas de uma forma inteiramente racional e sustentável. Isso é perfeitamente possível segundo as técnicas mais modernas. Nós devemos estar alertas para isso e não nos deixarmos em governos sem gordos e sabermos ver que tudo isso tem em vista o quê? A nossa soberania sobre a Amazônia. Tem em vista o quê? Que a Amazônia seja declarada um patrimônio da humanidade, porque da Amazônia dependeria o futuro do planeta. Faça a sua parte, defenda, e eu insisto num ponto, saibam dizer que o Brasil é o país mais bem preservado do ponto de vista ecológico. Estudos da NASA, estudos da Embrapa, o provam. O Brasil tem 63% de sua vegetação originária intacta. E essa novela que se passa na Amazônia, e que dá a entender que a Amazônia está sendo devastada, não diz que do estado da Amazônia, o estado da Amazônia, está 97% intacto. Essa é a realidade. Brasileiros, saibam defender a nossa Amazônia, saibam recordar essas verdades, não se deixem levar para esse engordo. cliquem aqui, difundam esses vídeos, para que os brasileiros não se deixem impressionar por essas novelas que têm segundas intenções, que visam a nossa unidade nacional, e que são felotadas as ganâncias de certas forças que querem paralisar o nosso Brasil e, sobretudo, criar um ambiente pelo qual o atual governo, que é um governo que mudou completamente o panorama brasileiro, seja derrubado. Há uma pressão para derrubar o estado das coisas para que a esquerda volte ao poder. Clique aqui, insista nesse ponto, não se deixem de levar por essa propaganda. Obrigado.